Bom dia, o Fatomaringá.com aqui na Câmara Municipal, porque a Câmara deveria ter colocado em votação hoje um projeto que fala de isonomia salarial entre servidores públicos municipais. Na verdade, essa é uma reivindicação antiga do sindicato dos servidores, o Cismar, e que se baseia no estatuto do servidor que prevê, assegura que os vencimentos para cargos e atribuições iguais tenham rendimentos iguais também. Nós estamos aqui com a Iraides Batistoni, que é presidente do Cismar, e que veio hoje aqui na expectativa de acompanhar essa votação que não vai acontecer, e que na verdade é uma proposta que não cria a isonomia tão esperada por vocês, requisitada por vocês há tanto tempo, mas que já, vamos dizer assim, traz uma não equiparação, mas é um aumento, quase como se fosse um aumento de salário. Para vocês, essa ainda não é a solução. Como é que vocês veem toda essa situação? E explica para a gente quais são esses cargos, são vários, estamos falando de agentes, administrativos, assessores, vamos lá. Então, infelizmente não vai votar hoje, a gente tinha a expectativa que votasse, o Mário Socal garantiu que seria votado hoje, mas infelizmente não vai ser votado. Então, a gente esperava que os agentes e auxiliares equiparassem o salário com os assistentes administrativos, que é o maior desejo deles, só que os assistentes e os assessores estão em extinção. Só agora, só vai ficar ativo os agentes e auxiliares. Os auxiliares também estão em extinção, ficando só os agentes. Então, agora a gente vai elaborar novamente uma plataforma, nós vamos entregar para todos os candidatos, nós vamos entregar lá no CISMAR, a gente vai ver um local adequado para a gente entregar para todos os candidatos a prefeito para o ano que vem. Então, a gente... Mas nesse momento, vamos dizer, esse projeto que está para entrar em pauta, que foi aprovado por vocês, vocês aceitaram que fosse... porque pelo menos ele já cria uma certa... chega mais próximo daquilo que vocês querem, não é a isonomia, mas tira um pouco essa diferença. É um mais ou menos 20% de aumento e fica faltando algo em torno de 7%. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O prefeito fez a proposta dos agentes e auxiliares avançaram só uma casinha, um nível. Então, eles foram para o nível 3, os assistentes para o nível 4 e os assessores, que é nível superior, do GEN 2 para o GEN 3. Então, essa diferença aumentou um pouquinho mais. Então, a gente espera que o próximo prefeito consiga fazer essa isonomia. Só que os assistentes, os assessores estão para aposentar todos eles, mas os agentes querem se igualar, que igualem o salário, porque eles fazem a mesma coisa que eles querem que igualem o salário deles aos assistentes. Mas é importante que esse projeto entre em pauta e seja aprovado para que haja uma redução dessa diferença? Com certeza. E vai diminuir bastante. A gente espera que na quinta-feira entre em pauta. Ok. Então, nós falamos aqui com a Iraides Batistoni. Esse projeto pode ser que entre na próxima quinta-feira. Nós estamos aguardando lá o vereador Alex Chaves, que é líder do Executivo na Câmara Municipal. E ele vai falar para a gente por que não entrou e o que é que precisa acontecer para que esse projeto entre em pauta e crie uma situação favorável a criar essa isonomia, que não vai acontecer agora, mas que vai chegar bem mais próximo. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fatomaringá.com Legenda Adriana Zanotto